Bom dia, sabadão. Como vocês estão, galera? Eu acho que hoje tá merecendo, amor. Nossa. Então hoje tá merecendo. Merecendo o quê? Leandro, aconselha! Sabadão, galera, ó. Vou dar a boa pra vocês hoje. É pra você começar o sabadão daquele jeito, viu? Nossa senhora. Então manda braba aí. Eu vou pegar da última caixinha, que a gente não conseguiu responder. Se a gente não deu só uma. Então eu vou voltar lá e vou pegar. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Vocês pedem, eu obedeço. Mais uma açãozinha pra vocês. Apoio! E dessa vez o que rolou, amor? Hoje a coisa tá diferente. Porque a Pônia acordou daquele jeito e falou, amor, hoje eu vou aumentar o prêmio. E agora vai ser 22 mil reais agora. Ah não, 22 mil conto, cara. 20 mil já tava bom. Nossa. A Hermínia e o Adriano já ficaram muito felizes com 20 mil. Porque eles já foram os ganhadores das últimas duas ações. Agora 22 mil reais na sua mão. Tá aqui o link. Compre o seu bilhete. Só tem chance de ganhar. Quem participa e... Quem não participa, não ganha. E todo mundo que ganha fala. Tá ali nos meus destaques. Eu jamais imaginei que eu fosse ganhar. E ganhou. Então pode ser você que tá aí nem imaginando que pode ganhar. E vai ganhar. 22 mil reais. A última pra finalizar. Sogra tá pulando fora do casamento. Só eu sei. Devo espalhar pra família? Pô, vai ser... Você é fofoqueira, hein? Deixa a mulher viver. Já tá velha mesmo. Você vai ficar dando palpite. Deixa ela. Não fala nada. Fica quietinho. Fica quietinho. Fala um acordo com ela. Fala, ó, sogra. Não vou falar aí, ó. Mas, ó, você puxa a orelha do seu filho lá, que ele tá muito chato. Então, ó, faz uma coisa. Você acha que ela não deve falar? Eu acho que não. Fica quieto. Deixa rolar. Gente, há dos mal educados. Dá certo na relação? Primeiro. O filho é seu? É seu. Você quer educar? Faz o seu. E pode ficar dando pitaca na vida dos outros. Deixa os guris viver, uai. Meu Deus, vai ficar aí. Ah, agora não. Deixa. O filho não é dela? É seu. Faz o seu. Logo, se você fizer o seu, aí você pode. Educar e lá, lá, lá. Entendeu? Entendeu? Meu namorado não deixa eu ver o celular dele. O que que eu faço? Ah, tadinho dele. Coitadinho. Tá falando com os amigos dele, coitado. Lá que você é tonta? Ele tá traindo. Lógico. Lá que você a orelha é seca? Com certeza. O cara não vai deixar você ver. Sentou na mesa. Vou dar a dica, hein? Sentou na mesa. Virou o celularzinho pra baixo. Ó. É a fórmula? É a fórmula? Não, já é a técnica ali do cara. Que é por quê? Que ele não quer ver que ele tá que chega a notificação. Se ele não deixa você ver, que ó, tem caroço nesse angô aí. Voltei! Pessoal, melhorei. Graças a Deus, tô até combinando com a decoração. Olha aqui, a almofadinha. Laranja. Tô de laranja. Móvel novo que chegou pra casa. Aqui, ó. Uma sapateira. E... Pessoal, depois que eu consegui comer, tomei o remédio, aí o remédio fez efeito. Graças a Deus. Agora eu vou tomar certinho. Pra nem esperar o efeito passar, pra tomar o próximo. Na hora que tiver acabando, já vou meter outro remédio, pelo menos hoje. Mas eu sempre tive muita cólica. Principalmente depois que eu tirei o dil de cobre. Na verdade, quando eu coloquei o dil de cobre, eu comecei a ter muita cólica. Quando eu tirei, eu continuei tendo cólica. Mas antes era tranquilo. E... É só no primeiro dia, gente. Só no primeiro dia. Só hoje. Amanhã. Não vou sentir nada, se Deus quiser. Mas já melhorei, graças a Deus. Já fiz uma consulta com o médico também. Online. E... Tudo certo. Já tomei o remedinho que ele falou pra tomar. Tá ótimo. Uma coisa que o nosso seguro tem, que é super legal, é essa consulta online. Acho que chama Tela DOC. Aí você faz o cadastro lá, tudo, né? Todo o negócio do seguro. E aí você... É 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você põe lá o que você tá sentindo. Na hora, o médico te liga de vídeo. Assim, 5 minutinhos ele já te liga. E... Dependendo do que for, né? Lógico que for algo grave. Ele fala, vai pra emergência. Mas se não for, tipo, uma dor. Assim, coisa que dá pra resolver com remédio. É... Ele já manda a receita pra farmácia mais perto da sua casa. Você já vai lá e busca o remédio. Tipo assim, super rápido. Então... Super legal. Já fiz a consulta com o médico. Tudo certo. E... A gente tá indo agora comemorar o aniversário de um amigo nosso. Eu vou passar lá rapidinho. Se eu começar a me sentir mal de novo, eu volto pra casa. Mas... Se for como é todo mês, eu já vou tá boa agora. Foi só das 8 da manhã às 3 da tarde. Gente, que sofrimento, Brasil! Às 3 da tarde não, que eu já tô boa faz umas horinhas. Até uma hora, uma e meia, duas horas. Tava muito. Ressuscitei. O quê? Você ia perguntar a segunda banana? A metade. Obrigada. Obrigada, Carolina. Comi uma ameixa já. Gente, eu tô viciada em ameixa. Eu era muito viciada em ameixa quando eu era criança, né? Ameixa seca? Não, ameixa, ameixa e nectarina. Lembra que eu gostava de nectarina? E aí fazia tempo que eu não comia e meu pai comprou. E aí eu comi. E aí agora eu viciei e eu comprei. Minha mãe é viciada em banana. Nossa, eu amo. E eu lembro também, sabia? Que em casa não pode botar banana. É dois bananentos. Eu comprei um shortinho da mesma marca dessa calça aqui lá no Brasil. E ficou grande. Mas assim, só um pouquinho grande aqui na cintura. E aí, vou ver se minha mãe quer pra ela. Porque a gente usa o mesmo tamanho, né? Mas às vezes nela fica melhor, porque minha mãe é mais cochuda que eu. Olha ele aqui, que lindo. Laranja, muito fofo. Mãe! Oi! Vê se serve em você, vê se fica bom. Novinho, que tá que etiqueta ainda. Então. Uau! É porque eu vi esse que você tá usando hoje, é parecido. Vê se vai ficar bom. Vai ficar, já sei. Olha lá, gente. Ficou perfeito. Ó, ó. Posso colocar também um cintinho? Porque esse aqui, gente, não tem... Não dá pra pôr cintinho, ó. Não. E esse dá. Esse dá. Ficou aqui atrás também, ó. Um pouquinho. Um pouquinho grande, ó. Então, eu vou pôr cintinho. Ou eu mesmo faço uma pinça. É. Ficou igual, ficou a mesma coisa de mim. Ah, mas agora não vou devolver. Não, mas ele não ficou... E você ficou melhor na perna. Na minha perna ficou muito frouxa. Ficou aqui, ó. Grandinho. Mas tem duas aí. Então, eu faço uma pinçazinha, assim. Uma pence, pence. Eu não sei se é pence, pinça, pinça. Ah, é pence. Gente, é pence ou pinça. E aí? Mas eu acho que não. Eu coloco um cintinho. Vai ficar bom. Vai ficar bom, porque ele não vai ficar... Não vai nem dobrar, porque ficou só um pouquinho, ó. Quer ver? Solta. Só um tiquinho, ó. Tá vendo? Só... Mas esse short é muito bonitinho. Eu amo dividir roupa com a folha e com a cara. Nós três usamos as mesmas roupas. As mesmas roupas. Claro que as vezes fica um pouquinho mais frouxa pra folha, um pouquinho mais apertadinha. E eu não vou deixar vocês esquecerem que tá rolando mais uma açãozinha. R$22 mil, gente. Eu aumentei o prêmio. Aumentei pra R$22 mil. E além de ter aumentado, quando você compra quatro bilhetes, você ganha o quinto. Ou seja, é R$5 o bilhete. Se você compra quatro, é pra sair R$20. Aí você coloca mais um no carrinho, ainda fica R$20, porque você ganha um bilhete de graça. Então, assim, mais uma chance de você ganhar ainda de graça. Então, se eu fosse vocês, eu corria lá no link e participava. Porque aquele negócio, só tem chance quem participa. E todo mundo que participa, tem chance. Óbvio, né, Poliana? Óbvio. Hoje, hoje tá pedindo, amor. Hoje tá pedindo. Vocês querem conselho, galera? Eu vou dar conselho pra vocês, hein? Só do bom e do melhor. Conselho pra ser seguido, hein? Exatamente. Tudo que eu falo aqui, ó, é do coração. E se seguir, ó. É sucesso, hein? Sucesso. Gente, é que burra! Eu não vou falar que você é burra! Tá vendo, né, não? Gente, eu fiz o Leandro. Eu tô esperando. E não coloquei a caixinha pra eu perguntar. Não, você tá. Você é foda. Ela não tá. Mas, amor, coloca aí pra galera. Cara, eu vou ter que colocar de novo. Agora, o Store já tá lá. Um monte de gente viu. Cadê as perguntas? Eu falei, gente... Que blogueira, hein? Blogueira de meia tigela essa. Nem parece que trabalha com o seu mais de oito anos. Não, eu vou pôr aqui agora. E vocês peçam conselho. Leandro, aconselha hoje à noite, viu? Bora! Ó, para tudo. Agora é a sua hora. É a sua hora de ganhar 22 mil reais. É isso mesmo. 22 mil reais. Só basta você acreditar, comprar a açãozinha da pole que tá rolando pra você concorrer a 22 mil reais, gente. Pensa. Cara, 22 mil reais dá pra fazer muita coisa. Dá pra viajar, dá pra comprar um carro, dá pra ajudar aí, ó, o parente, a mãe, o pai. Então, não perca tempo, gente. Ó, vou deixar pra vocês o link aqui já pra você ir lá direto concorrer a 22 mil reais, ó. Os últimos dois ganhadores aí, ó. Tão faceiros, hein? Tão faceiros. Fizeram muita coisa. Então, não perca a oportunidade. Corre lá. Já pega o seu número. Um, dois, três. Quanto mais, lógico, a gente sabe que quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Então, acredita. Acredita. Eu sei que você pode. Então, bora! Olha aí, galera. Acabei de treinar, já cheguei em casa, já estamos fazendo caixa pra mandar pra Amazon. E, ó, aqui já tem mais caixa pra mandar. E o seguinte, ó. Ó, só gratidão, viu, Sara? Pelos seus ensinamentos aí. E o Hugo tamo aqui, ó, mandando bala demais, cara. Pra quem não segue a Sara aqui, ó. Especialista em Amazon aqui nos Estados Unidos. Vou falar pra vocês, gente. Descabelado mesmo. Descabelado mesmo. Foi o melhor, assim, o melhor conteúdo de Amazon que eu já vi aqui nos Estados Unidos foi da Sara. Então, vou deixar o Instagram delas aqui. Corre o Instagram dela. Então, corre lá e dá uma olhada no que eles postam, no que ela posta. Ela dá muita dica. E ela é muito gente boa. Então, vou deixar a rouba. Corre lá. Porque tem muito ouro lá. Muito ouro que ela passa no estômago. Muito bem, rapaziada, ó. Tamo aqui finalizando algumas caixas ainda. Porque ainda tem mais coisas aqui que eu não posso mostrar. Mas é o seguinte. Tô passando aqui pra avisar pra vocês que tá rolando ainda a açãozinha da Poli. Então, se você não comprou ainda o seu número, vou deixar o link aqui. Corre lá. Compre o seu número. 22 mil reais. Tá? 22 conto pra você, ó. Curtir com sua família. Curtir com seu pai, com a sua mãe. Fazer muita coisa. E quem sabe até dar o primeiro start aí pra você vender na Amazon. Começar a vender no Marketplace aí. Beleza? Então, fica o link aqui. Corre lá. Não perde tempo. Porque, ó. Tem certeza. Só ganha quem participa. Beleza? Vou avisar aqui. Encheu o caranga. Olha aí, galera. Acabamos de encher. Mais uma levinha de produto, ó. Tá bom, né? Lotou, hein? Por hoje tá bom, tá não? Tá. Hoje chega, né? É isso aí, galera. E aí, criamos alguns envios aqui. E aí, ficou mais algumas outras cartas que vai vir na próxima leva. Então, é isso aí. Hoje foi mais pra produtos que tava parado no final de semana também. E criamos outros que foi pra FBA. Olha aqui. Viemos comemorar o aniversário do Éder. Parabéns. Quantos aninhos? Quarenta e uns. Quarenta e alguns. Quarenta e alguns. Quarenta e uns. Cheio de gente boa aqui, ó. Tá rolando aqui um chumasco, gente. Olha isso. Olha isso. Aí começou madeira. Olha aqui. Mas não pode comer só pasta. É? Olha. Três, então, cara. Agora vai ter que... Eu gostei dessa linguicinha aqui. Gente, que delícia. Deixa eu fazer uma especial pra você, ó. Ai, obrigada. Olha ali. Ele monta um negócio ali pra mim. Peraí, peraí, peraí. Vou colocar aqui um chimichurinho pra você. Olha isso, gente. Diz ele pra você. Que molho é esse? Esse aqui é um chimichurinho. Chimichurinho. Oh, my God. Tem pimenta? Bom dia. Não. Só vai aí pra você ver. Tem ervas e água. Olha que coisa bonitinha. Ai, obrigada. Aí a galera... Vai chegar mais gente aqui, hein? Olha, Fábio. Olha que lindas, gente. Ali, ó. O aniversariante, gente. Colocou ouro na carne. Eu coloquei esse. Coloca, cara, né? É bugio. Os caras são bons, viu? Sensacional. Gostei. Vai, Jennifer. Você. Jennifer não quer. Já tô no... Eu vou experimentar aqui. Vai lá, vai lá. Que gosto que tem esse ouro aí? Hum, gosto de carne. Olha, gente. É ouro 18 quilates. Bom dia, gente. Com essa cara amassada, gente. Mas, ó. Já levei a Fábio pra escola, hein? Já voltei. Tô aqui, ó. Adivinha, gente. No site do leilão de story de abandonado. Tô tentando arrematar um pra essa semana. Porque vocês sabem que eu vou ter visita. Amanhã, gente. Chega aqui em casa o Bruno Ferreiro. Nosso editor, ó. Há mais de sete anos. Junto com a família dele. A esposa e a filha. Vão passar aqui em casa alguns dias. Gente, já pensou o Bruno com a gente lá no story de abandonado? Ah, vou levar ele também pra gravar lixo da vizinhança. Gente, vai ser muito legal. A esposa dele é top, top, top. Engraçada. Companheira, parceira. Topa tudo. Outra coisa, gente. Vou deixar uma caixinha de perguntas aqui. Pra vocês fazerem perguntas aleatórias sobre tudo. Vocês viram que... Ai, gente. Tô com a cara muito inchada, né? É assim. Eu não sei por que eu acordo com a cara inchada, gente. Você também acontece isso? No próximo story eu explico sobre as perguntas. Gente, eu quero muito esse story de aqui. Tá cheio de caixinhas. O que será que tem dentro? Tomara que dê, gente. Ele não é pra hoje. Ele é pra amanhã. Falta 25 horas pra acabar. Então, amanhã cedo. Já coloquei despertador. Enfim. Pra eu não perder ele. Gente, ó. Então, façam perguntas criativas. Perguntas diferentes. Tirem as dúvidas que vocês têm sobre qualquer coisa da minha vida e do Paulo, tá, gente? Da minha vida e do Paulo. Que eu vou responder. É isso. Vou fazer um vídeo top respondendo tudo. Porque eu vejo que vocês têm muita curiosidade. Porque eu falo tudo. Mas tem gente que não assiste todos os vídeos. E às vezes eu falo coisa lá no Facebook, nas lives. Tem gente que não assiste lá. Eu não vou responder as perguntas aqui no Instagram. Talvez sim. Alguma pergunta muito curiosa e muito legal eu responda aqui. Mas o principal foco vai ser fazer um vídeo lá pro YouTube, tá bom? Então é isso, ó. Pergunte o que quiser aqui. Outra coisa, gente. Você aí tá participando da açãozinha da Poli. Da terceira. Agora, gente. Vai ser 22 mil reais. 22 mil reais na sua conta, gente. Ó. Vou deixar o Instagram da Poli aqui. O link pra você participar. Pra você clicar e cair direto lá no site. Tá ali na bio da Poli. Na hora que você clicar aqui, onde eu tô deixando aqui, já vai ter o link ali. Você clica e participa. Outra coisa. Se você quiser conhecer os ganhadores das outras duas que ela já fez, tá também bem ali na bio, gente. Na primeira bolinha que tem ali nos destaques, tá bom? A Poli arrasa demais, né, gente? Olha. 22 mil reais na sua conta. Corre lá, gente. Corre lá e participa. Ó, já aproveita e segue ela, porque o resultado oficial sai sempre no Instagram dela, gente. Não sai no YouTube, não sai no Facebook, não sai em lugar nenhum. Sai ali no Instagram, tá bom? Então, segue. Gente, olha que legal. Vim aqui mostrar pra vocês. Ó, o Instagram da Poli é esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? E, ó, esse é o link que você tem que clicar pra participar da ação, gente. Se você não segue a Poli, vai estar escrito aqui, ó, vai estar escrito seguir. Você clica e segue, tá? Porque é ali que ela dá os resultados. E é isso, gente. Boa sorte. Entra ali. É muito simples pra participar. Você entra lá, escolhe quantos números você quer. Depois que você escolheu, você coloca o seu número de telefone. Gente, confere se você coloca certinho. Porque ela vai te ligar nesse número pra te dar a notícia que você ganhou os 22 mil. Então, o número tem que estar certinho, tá? Coloca o seu número, o seu telefone, você já vai estar participando. Então, é muito simples, muito fácil. Corram lá e participem. Esse é o Instagram da Poli, ó. Quase 700 mil seguidores. Linda. Ela merece. Gente, quando eu falo, vocês não estão acreditando que a gente tá... Olha a minha sala como que vira na segunda, quarta e sexta, que são os dias que a gente tá treinando. Olha aqui o que a Cat faz com a gente. Né, Fábio? Olha a cara. O Leandro tá lá rindo, né, Leandro? Eu não quero nem levantar daqui. Olha isso. Agora, gente, a gente acaba ainda ter a função de guardar tudo todo dia. É porque a gente é bagunceira, né? Mas vai tacando tudo pra cima. E pra tomar banho, tem que subir escravo. Ai, eu não vou conseguir nem andar. Ai, gente, é demais. A Cat, ó, se você aí mora em qualquer lugar aí do mundo e quer fazer exercício em casa, é só chamar aqui nesse Instagram aqui, ó. E com... Tipo assim, é porque nós somos três, por isso que é muita coisa. Mas é tipo assim, dois conjuntinhos desse e um colchonete, você já faz um estrago. É, aqui tem coisa de três pessoas. Então, tem três colchonetes, tem vários pezinhos. E agora a gente vai guardar tudo isso. Passeando aqui, fim de tarde. Gente, olha esse pôr-do-sol aqui. Mais bonito ainda que o pôr-do-sol é ele. Estamos passeando aqui, ó. Cuidando do neto. Tô prescinho agora, mas hoje tava um calor de dia. Agora tá prescinho. Ô, gente, olha esse pôr-do-sol aqui. Vamos pra cá, Simba? Ali. Quer ir pra lá? É mais longe. Vamos pra aqui. Então vamos. Deu preguiça. Vem, Simba. Ô, gente, a Fábio foi pra um jogo de futebol americano. Se quem quiser assistir, gente, vai lá nos stories dela. E aí, ó, tá aqui eu, o Paulo e o Simba. Passeando. E olha meu look, gente. Meia com crocs da Fábio. Ai, ai. Ó. A gente tem vizinho e polícia aqui, ó. É bom que a nossa casa tá vigiada, né, amor? Claro. Tem dois policiais na nossa rua. Esse aqui é na rua de trás. Tem dois na nossa rua e esse três. É, tem bastante policial aqui nas redondezas. E é isso, gente. Fim de tarde gostoso, fresquinho. Passeando. Olha que linda essa casa. Bandeirinha da América aqui. Gente, acabei de descobrir que eu tô em alta. Eu não, né? O meu vídeo do YouTube tá entre os 30... Tá no 33 mais visto de hoje, de ontem, assim. Tá em alta lá no Brasil. Obrigada, pessoal. Também é um vídeo diferente, né? Construir uma casa de zero em menos de um ano é um vídeo diferente. Melícia tá no em alta. E tô muito feliz. Obrigada a todos vocês que foram lá assistir, deixaram o like, deixaram o comentário. E é isso, gente. Obrigada. Vocês são os melhores seguidores que podem existir nesse mundo. Obrigada, gente. De coração. Gente, viemos ver um jogo aqui na minha escola, que é a minha escola versus a minha... Uma outra escola. E a gente vai aqui, ó. Gente, olha... Gente, olha quem eu encontrei. Oi, gente. Gente, olha... Eu trouxe ela aqui pra minha escola pra ela ver as cheerleaders e que eu morro. Oi, Paula, Gabi. Estamos aqui, gente. Agora aqui... Tá frio, gente. É um milagre. Não, tá normal. Não, tá ventinho. Aqui, isso aqui é frio. Isso aqui é o que as pessoas... Aqui, isso aqui é frio de ficar doente já. É, não. É, tá sério. E, gente, ela está me botando as fofocas da vida dela, que eu amo. Acabou o jogo, gente. Todo mundo tá indo embora, olha. Tá tocando na bunda aqui. Gente, eu amei. Eu amei. É legal, né? É. E aí, gente, ela está me botando as fofocas da vida dela, que eu amei. E aí, gente, ela está me botando as fofocas da vida dela, que eu amei. E aí, gente, ela está me botando as fofocas da vida dela.